O poder tá doendo O poder tá doendo Pega a mensalhadora Se com muito eu vou lutar Se com muito eu vou lutar Se com muito eu vou lutar De novo Como eu vou lutar Se com muito eu vou lutar Não vou levar no chão A brilha vai no chão, a brilha vai no chão, 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 chão A brilha vai no chão, a brilha vai no chão, a brilha vai no chão, 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 chão Eu quero poesia, eu escuto o rapatão, eu escuto o dijadão Eu pago a cansofã, mas eu tomo todas as canteiras ou a barra Tudo é pra nada Eu quero vestir, eu quero beijar, o show da geração E a galera dançou A brilha vai no chão, a brilha vai no chão, a brilha vai no chão, 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 chão A brilha vai no chão, a brilha vai no chão, 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 chão A brilha vai no chão, a brilha vai no chão, 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 chão